Olá! Nossa, não deu muito certo, cara. Droga. Olá! 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 Gente, eu deixei umas coisas, mas roupa ali fora. Eu tô morrendo de medo que passe o vento e minha jaqueta caia lá, aqui do... 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 do 20º... 9º andar. 20º 9º andar. Espero que vocês estejam bem. Eu estou ótima. Obrigada por perguntarem. Eu estou aqui em Nova York. Mudou o horário de verão. Estou muito feliz, porque eu não aguentava mais. Noite. Céu escuro. Às 6 da tarde. Não era legal. Então eu estou bem feliz. Estou com a tarde regressiva para a primavera. E hoje eu vou fazer um vídeo muito, 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 MUITO pedido aqui. Que é o meu treino. Muitas meninas me perguntam. Ah, os dias aqui você faz cima do seu corpo? Você vai para a academia? Gente, eu faço essa academia e... Minha vida inteira eu fiz esportes, dança. O primeiro esporte foi capoeira. Agora o ar-condicionado ficou bem na hora aqui. Espero que eu não esteja treinando a fumagem. Depois eu fiz balé por 7 anos. Eu fiz Muay Thai por quase 2 anos. E eu gosto muito de me exercitar. Correr. Correr ao ar livre eu adoro. E é um exercício que eu posso fazer em qualquer país que estiver. E que é uma coisa muito... Que eu sempre faço. E eu faço esses exercícios que eu vou mostrar hoje para vocês. Que é uma rotina que eu tenho de treinos. Que dura mais ou menos 30 minutos. Depende. Eu estou muito lesada. Tipo... Demora uns 45. Uma hora. E você pode fazer na sua casa. Eu tenho com meu cochinete de yoga. Que eu já mostrei em um outro vídeo. Que eu estava fazendo a mala. Que eu estava indo para Paris, eu acho. Então é um exercício que você pode fazer em qualquer lugar, sabe? São exercícios para bumbum, para as pernas e abdominais. No Muay Thai eu fazia muito abdominal. Então assim... Eu faço bastante abdominal. Não sei só se tem quanta quantidade. Agora eu faço em torno de 400. Mas no Muay Thai era em torno de 1000 a 1500 abdominais. Eu não faço mais 1000 nem 1500. Mas ainda bastante para a maioria das pessoas. Eu me acostumei e eu faço. Você não precisa fazer tudo isso. Eu vou mostrar o que eu faço. Eu recomendo vocês procurarem profissional, tá? Porque eu vou mostrar aqui o que eu faço. Não tem dado certo para mim. Eu estou muito feliz com o meu corpo hoje em dia. Eu faço isso já fazem 2 anos. Então hoje estou inteira. Não quebrei nada. Meu braço foi para chão no gelo mesmo, tá gente? Então assim... Não foi fazendo meus exercícios. E sim... Quebrar o braço me atrapalha um pouco. Hoje em dia eu vou fazer um dos exercícios que eu faço. Que eu tenho que colocar os braços no chão. O cinto ainda, o pino, as coisas daqui da cirurgia. Então eu tenho que fazer com o braço assim. E o braço quebrado eu coloco para o lado. E eu vou mostrar para vocês hoje essa rotina de exercícios. Que eu faço em torno de 4 vezes por semana. Eu intercalo com treinos de braço. Aqui em Nova York da academia. Então eu faço treino de braço 3 vezes por semana. 2 ou 3 vezes por semana. Se tiver qualquer comentário criticando. Falando que eu estou fazendo errado. Não tem problema gente. Eu vou adorar ter um personal trainer online. Agora vamos descer para a academia. mas as coisas. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.